Boa noite a todos, estamos ao vivo para mais um evangelho do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, hoje nós estamos encerrando esse capítulo, se alguém puder retornar para mim, se está ouvindo, se está ouvindo a música, se o som está bom. Amém. Boa noite Carla, boa noite, tá, obrigada viu Carla, o som está bom né, porque se eu coloco o meu microfone né, aí eu peco o áudio e vocês pegam a música. Boa noite Carla. Ana Paula, boa noite Ana Paula, tudo bem, como é que você está? A chuvinha boa né, para refrescar que veio agora no final de tarde, início de noite, bem providencial né. A gente ainda está com três minutos né, então vamos aproveitar a música aí, entrando para quem está entrando agora, nós estamos no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora, nós estamos no final, é o item 5 que nós vamos trabalhar hoje, encerrando esse capítulo. E aí o Boa noite, Adriana Boa noite, Thelma Meire Seu José Boa noite Mais um minutinho Nós já vamos dar Início É o nosso evangelho da noite Enquanto isso Aproveitar a música, né? Com esse fundo aí de cantar de pássaros Como se estivéssemos na natureza aí, né? Numa mata Procurem se conectar com esse ambiente Traz uma paz, uma tranquilidade Isso nos ajuda A manter os pensamentos, né? Então vamos dar início No meu já são 19 horas Vamos dar início, então Deixa eu só diminuir um pouquinho O volume da música Então eu convido a todos vocês A elevar os vossos pensamentos Convidando agora os amigos espirituais Para estarem conosco Durante o evangelho dessa noite Que possam nos acompanhar Nos intuir E que o nosso mentor espiritual Possa estar a nosso lado Mestre Jesus Mestre Jesus Nós vos pedimos Que possa envolver os nossos pensamentos No teu evangelho Que teu evangelho seja sempre um foro ao seguro Noiteando Noiteando Os nossos pensamentos E as nossas ações Esteja conosco Mestre Jesus Durante toda essa noite E agradecemos Mais uma vez Pela oportunidade De estarmos reunidos Em teu nome Agradecemos também A todos os espíritos Que aqui estão conosco Nos acompanhando Vibrando Por todos nós Agradecendo ao Pai De misericórdia infinita E pedimos Mestre Jesus Esteja conosco hoje Agora e sempre Que assim seja Então Boa noite Boa noite para aqueles Que eu ainda não tinha Não tinha falado Boa noite Leny Só relembrando aqui Opa Deixa eu parar a música Só relembrando Nós estamos aí No evangelho segundo o espiritismo No capítulo 20 Os trabalhadores da última hora Ele é mais breve Ele é mais breve É um capítulo mais breve Com apenas 5 itens Hoje nós estamos No quinto item E ele é intitulado Os trabalhadores do Senhor O espírito da verdade Que vem nos falar Isso em Paris 1862 Ele encerra Esse capítulo Eu quero só relembrar Oi Osmar Boa noite Osmar Célia Boa noite Eu queria só relembrar Uns trechinhos Do item 4 Que São palavras de Erasto Que ele diz assim Vocês estão lembrados Bem lembrados Que a semana passada Nós terminamos assim Imbuídos de muita boa vontade Porque o espírito de Erasto Ele vinha com frases assim Mãos à obra O arado está pronto A terra está preparada Espíritas É preciso trabalhar E eu até comentei Daquela música Espíritas Acordai Ide a luta do trabalho Então o Erasto Está nos convidando A isso Porque Lembrando Nós somos os espíritas Nós somos os trabalhadores A última hora Então ele convida Mas Ele Ele nos impulsiona E eu falava assim Para vocês Na semana passada Em várias ocasiões Ele fala Ide 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 Pedindo para que a gente Seguisse Seguisse nessa caminhada Muito importante isso Então nos impulsionando Para a caridade O trabalho E lembrando Que esse trabalho Essa caridade É a caridade para conosco Para com o próximo Trabalhando as nossas virtudes Fazendo com que O exercício das nossas virtudes E com isso Nós estamos nós trabalhando Inclusive Ao trabalhar as nossas virtudes Nós estamos fazendo luz Nós terminamos falando sobre isso A semana passada E hoje O espírito da verdade Ele inicia Esse item 5 Falando assim Estais no tempo Do cumprimento Das profecias Anunciadas Para a transformação Da humanidade Então ele está nos convidando Para um novo tempo Uma nova era Mas Para alguns Às vezes parece assim Que um novo tempo Uma nova era Ele vai acontecer assim De uma hora para outra Amanhã É um novo tempo Uma nova era Com tudo diferente Isso seria miraculoso Todos nós sabemos Que Na natureza Nada dá saltos A gente vai falar muito Da natureza hoje Na natureza Nada dá saltos Então como que Um período De uma nova era Pode ser De um dia para o outro E ele é uma construção Eu também Semana passada Nós comentamos Sobre Nós somos os artífices Do nosso futuro Então nós é que vamos Construir esse futuro Nós é que estamos Construindo essa nova era A nova era Ela só surgirá A partir da construção Da humanidade Numa unidade Num coletivo Numa solidariedade Que foi muito falado Também essa semana passada Nessa solidariedade É que nós Chegaremos Num mundo De regeneração Então não é assim Ele acontece Aleatoriamente Porque Deus quer Quer né Na verdade Deus quer sim Mas ele Ele necessita Dos trabalhadores E por que que nós Espíritas Somos os trabalhadores Da última hora Tem um trecho aqui É Que está No rodapé Do estudo Tem um livro Que faz Que faz o estudo Do evangelho segundo o espiritismo E está no rodapé Ele diz assim Olha É importante a gente Ressaltar Uma teologia Da renúncia E da unidade É a proposição Do espírito Da verdade Então está falando Desse trecho Para os adeptos Da doutrina espírita A palavra viril Do mentor Conclama A todos Para a unidade De esforços Em torno Do acabamento Do edifício Cristão Lembra que nós Somos os trabalhadores Da última hora A obra Já subiu Até o teto Agora nós vamos Dar o acabamento Da obra Há uma lógica De desprendimento Implícita Nessa convocação Os membros Espiritistas São os trabalhadores Da última hora Os reideiros Que tem apenas A leve obrigação De dar Acabamento Ao edifício Que já se encontra Pronto Então olha O edifício Já chegou Até o teto Já foi coberto E nós temos A leve obrigação Achei muito interessante De dar Acabamento A esse edifício A gente já vai falar Sobre isso Os ceifeiros Valorosos Viris Já concluíram Já vieram Trabalhadores Valorosos Para concluir A obra Resta apenas A arte Da decoração Sublime Dos ornamentos Afinal Para que então Tanta discórdia Ambição Soberba Inveja O silêncio Grato E doce Deveria ser A música Do verdadeiro Espírita Que cala Sua discórdia Para que a obra Não seja Prejudicada Ouçamos Ouçamos A advertência Do espírito Da verdade Mas Ai daqueles Que por efeito De suas desavenças Haverão Retardado A hora Da colheita Pois a tempestade Virá E eles Serão Arrastados Pelo Teu bilhão Então Esse Item 5 Trata sobre isso Então Isso é o rodapé Do estudo do evangelho Ele está dizendo assim Os espíritas São os trabalhadores Da última hora Eles estão sendo convocados Não para o alicerce Da obra Espíritos valorosos Já fizeram o alicerce Já ergueram as paredes Já cobriram Já colocaram as telhas E nós Vamos fazer o que? Vamos dar o acabamento Ornamentar Todos nós Saber Não Maioria A maioria aqui Adulto Já passou por Por tantas Nessa existência Já deve ter passado Por alguma obra Obra física Obra de construção De uma casa E Quando chega No acabamento Que nós achamos assim A melhor parte O acabamento É onde a gente vai dar O nosso A nossa cara Para colocar Os materiais Que nós desejamos E que nós Temos condições De arcar Com essas despesas E vamos Nas casas De materiais De construção Escolher E quando começa a obra Ela não sai Exatamente Da maneira Como nós Queremos Muitas coisas Que estavam lá Do nosso pensamento Não sai daquela maneira Mesmo tendo um projeto Para isso Então Dá um certo trabalho Dá Dá muito trabalho Assim É a obra divina É o ornamento É o ornamento Ele fala assim É uma leve obrigação Porque a gente não tem Que carregar sacos E sacos de cimento De areia De pedrisco Mas Como nós somos Os trabalhadores Da última hora Essa obra Que está nos destinado É aquela Que nós podemos Dar conta Então O ornamentar É o que nós Podemos fazer Agora Mas não achar Que isso é um deleite Porque não será É a prática De uma De um eterno Servir Que nós falamos Muito A semana passada Nós estamos Prontos Nós somos Aqueles Trabalhadores Os melhores Trabalhadores Daquela tarefa Não somos Porque nós ainda Somos espíritos Imperfeitos Mas é a tarefa Que vai nos Tornar Espíritos melhores Por isso que Erasto No item 4 Estava nos jogando Para frente Porque ele sabe Das nossas Limitações Então ele vem Com palavras Que nos Encham De esperança E boa Vontade Em seguir Não é seguir Porque eu estou Completamente Pronto Não Tudo que eu Necessito A gente já sabe Que está dentro De nós Né? Em geme Mas esse geme Tem que Ser trabalhado Para que ele Floresça E como Eu vou Trabalhar Esse geme Dentro de mim Para que floresça É através Da prática Do bem E essa prática Do bem Ela pode Ser material Mas E a material Tenho certeza Que a grande maioria Já cumpre Mas A prática Da caridade Moral É a que É a mais difícil Para nós E é essa Que nós estamos Sendo convocados Né? Então Eu vou Eu vou ler um trechinho Aqui Lá do livro Da esperança A lição 71 Que fala assim Diante da vida social É Ele fala assim Apoiemos o bem Para que o bem Nos apoie Exatamente O que eu falei Então Eu preciso Praticar o bem Porque eu Tenho necessidade Dessa prática Né? Para isso É preciso Estender aos semelhantes Os bens Que nos felicitam Repare a natureza Num sistema De doações Permanentes Em que se expressa Então olha Eu comecei a noite Falando assim Caiu uma chuvinha Providencial Então É uma lei Da natureza Né? Muito Estava muito quente É Há uma precipitação Né? Dessa água Né? Da chuva Então Por isso Está muito quente Evapora Né? As águas Evapora A precipitação Volta em forma De líquido E isso Faz o que? Melhora O ambiente Né? Deixa o ar Mais fresco Chega Para toda a natureza Inclusive Inclusive Para nós A natureza Se zanga Porque ela tem Que cumprir Essa tarefa Não É algo natural É algo natural Como nós falamos Também Anteriormente É algo natural Porque é da lei Divina Essa naturalidade Essa naturalidade Também existe em nós Vai chegar o momento Que vai se tornar Natural A prática Do bem E da caridade Para nós Ainda não é É Ainda necessita Muito Do estímulo Ainda necessita Muito Da inteligência Para trazer Para a nossa razão E nós entendemos Primeiramente Pelo intelecto E depois Conforme eu vou Praticando Me envolvendo Nesse processo E me envolvendo Emocionalmente Colocando Sentimento Nessa prática Aí sim Eu vou Aprendendo Esse ciclo Né? Da caridade E vou me alimentando Do bem Então eu dou Mas eu também Me alimento Do bem E ao me alimentar Do bem É Eu Experiência Então eu experimento Desse bem E gosto Né? Primeiramente Por uma sensação Depois vão tocando Os sentimentos E aí Essa prática Começa a ser É Mais rotineira Porque eu necessito Disso E eu vou Modificando As minhas práticas Deixo de fazer Práticas que antes Me levavam Pra sombra Para agora Praticar aquilo Que me traz A luz Eu vou Modificando As minhas práticas E com isso Eu modifico Postura Que é É isso Que eu estou sendo Chamada a fazer Né? Os trabalhadores Da última hora Vão dar o ornamento O ornamento em quem? Ah, é no planeta Terra Sim Mas pra que isso aconteça Eu preciso Me ornamentar Modificar Dentro de mim A minha intimidade Modificar Então Agora a obra Que está sendo Iniciada Dessa É Quando a gente fala É o acabamento Nós estamos dando O acabamento Da nossa intimidade Né? Então já foi feita A construção maior Já foi feita E aí ele diz assim Olha O céu reparte A luz Infinitamente O solo Descerra energias E riquezas Sem conta Fontes Ofertam águas Árvores Dão frutos Felicidade Sozinha Será De certo Egoísmo Consagrado Não dá pra eu ser Feliz sozinho Lembra que uma vez Eu também comentei Aqui Eu sempre comento Isso Do Governador Do nosso lar Né? Que trabalha Sem parar Por quê? Porque a felicidade Dele É ver o outro Feliz Ele não consegue Ser feliz É Porque consagrou-se A felicidade Apenas nele Ele necessita Da felicidade Do outro Porque a felicidade Do outro É que traz A alegria Pra ele Por isso Que ele Não precisa Nem de férias Né? A gente comentou Sobre isso 50 anos 50 anos Todos os dias Horas Minutos E segundos Dedicados Ao serviço No bem Toda vez Que dividimos A própria felicidade Com os outros A felicidade Dos outros Devidamente Aumentada Retorna Dos outros Ao nosso coração Multiplicando A felicidade Verdade 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 Dentro De nós Por isso Que no nosso Lar Às seis Horas Da tarde Se faz A prece E forma-se Um coração Todo mundo Todos os Espíritos Que ali Habitam Voltando O pensamento Num pensamento No bem Eles conseguem Plasmar Um coração Por quê? Porque são espíritos Que vivem Nessa condição Ah, mas já são Espíritos Elevadíssimos? Não Eles ainda Estão dando O acabamento Também Mas Espíritos Que já deram Um passo Nessa caminhada E aí É dito assim Né? Eu vou ler Mais um trechinho Do evangelho Vinde a mim Vós que sois Os bons Trabalhadores Vós que fizeste Escalar Os vossos Melindres E as vossas Discórdias Para não deixar A obra inacabada Quando eu fico No meu melindre Na discórdia A obra Da minha própria Intimidade Ela fica parada Né? Então Eu arrumo Um cômodo Deixo um cômodo Da minha casa Lindo Mas a obra Está inacabada Se eu abro Uma outra Portinha Lá De um outro Quarto Está lá Ainda A parede Só com o reboco Ainda não tem O piso Está no contrapiso É Adianta eu Fechar rapidamente A porta E esquecer Né? E continuar Não Eu preciso Acabar A obra Nem que seja Cômodo Por cômodo Como eu comentei No início Não se dá De uma hora Para outra Dá trabalho E cada cômodo Eu posso dar Uma nuance Eu posso dar Uma cor Não é assim Para muitos Eu pinto um quarto De uma cor Um escritório De outro É A frente A fachada Da casa Eu vou dando nuances Por quê? Porque nós temos várias fases Da nossa existência Na mesma existência Eu vou ter várias fases E eu vou trabalhando Cada época Eu trabalho um campo Ou seja Um cômodo Dessa construção E assim Paulatinamente Doando de mim Daquilo que eu já tenho construído Porque cada um dá Daquilo que já tem E aí eu vou pegando As ferramentas Que eu tenho Que são as minhas qualidades As minhas potencialidades E vou melhorando A qualidade Dessa ferramenta E ao melhorar Me dedicando Ao outro Eu estou Fazendo geminar Aquilo que é divino em mim Quando eu menos esperar A obra Já começa A ficar diferente Às vezes Nem eu mesmo A percebo Porque a gente Se acostuma Com o ambiente Na verdade A nossa casa A gente já se acostumou Tem hora que a gente fala Não estou gostando Vou ter que fazer Mais uma reforminha Então Às vezes a gente não percebe Que já ficou melhor E aí Quem percebe É o outro Que caminha comigo Às vezes Eu me acostumo Eu faço a mudança E acostumei com a minha mudança Mas o outro É perceptível Porque hoje Eu já me calo Não entro Na discórdia Procuro Ter a paciência Bebo A aguinha da paz Assim a gente vai se modificando Dia a dia Lentamente Mas vocês podem ter certeza Que os outros que convivem conosco Quando a mudança se opera Eles percebem Porque é perceptível Mesmo que sejam pequenas mudanças E aí Paulo diz Aí Quem está falando isso É lá no Livro Pão Nosso A lição é 145 Intitulada Obreiros Fala assim Olha Eis o motivo pelo qual Julgamos com Paulo Que a maior vitória do discípulo Será de apresentar-se Um dia ao Senhor Como um obreiro aprovado Não é o melhor obreiro Porque isso Quando a gente pensa dessa maneira Eu já estou Colocando a vaidade O orgulho Então Do tamanho que eu sou Não importa Maior ou menor É do tamanho que eu sou Assim como os discípulos Perguntaram pra Jesus Quem era o melhor Que ele falou Aquele que mais serve Porque Jesus sabia Cada um tinha o seu tamanho ali E não importava O tamanho de cada um Então o que importa É que nós sejamos aprovados Na obra que nós estamos aí É Pra nós É a reforma É a reforma não É a É o término da obra O ornamento final Dentro desse Aprovado Nesse ornamento final E aí Ele fala assim também Guardai-vos dos maus obreiros A obra está lá Numa obra Existem aqueles bons obreiros Que vão terminar a obra É Da melhor maneira Que ele possa entregar E existem os maus obreiros Que vão fazer de qualquer maneira Porque não estão preocupados Com a obra diretamente Estão preocupados com outros assuntos Alheios àquela obra Acontece conosco Em muitas situações Nós esquecemos a obra E nós nos ocupamos De outros assuntos Muito pautados na materialidade Nós ficamos despertos Nos jogamos ao materialismo Que é a nossa Grande dificuldade, né É uma tarefa árdua Nesse campo E quando eu vi A gente já caiu E se perdeu no materialismo E a obra ficou E eu perdi Sabe, perco o foco E perco o tempo Me dedicando A outras obras Que não é a obra verdadeira Né E aí ele fala assim São aqueles servos Que ao invés de cooperarem Atendendo aos compromissos assumidos Que compromissos esses assumidos Lá no mundo espiritual Entregam-se à crítica Jocosa ou áspera Menosprezando os colegas da luta Além da gente se colocar A quem é a nossa tarefa A gente ainda se coloca Numa tarefa de Menosprezar aqueles que caminham conosco Então Isso nos derruba Isso faz com que a nossa obra Fique na inércia Parada A nossa intimidade Ali ela para Volta à sombra E lembra Que André Luiz Lá de repente Percebeu que uma luzinha Se fez nele Então eu vou ter Então existe o caminho reto E existe o caminho tortuoso Em muitas situações Nós saímos desse caminho reto Que vai nos levar imediatamente A ornamentar aquele Aquele cômodo E a gente faz o que? Pega o caminho tortuoso A obra que podia ter sido Concretizada em seis meses Ela demora seis anos Porque eu perdi tempo Nessa aspereza Na discórdia Menosprezando aquele Que caminha comigo Apontando falhas alheias Ao invés de olhar as minhas Então eu perco o tempo E aí ele fala assim O que vai acontecer Com esses que estão Perdendo tempo Eles clamarão Graça, graça Mas o Senhor lhes dirá Por que pedis graça? Vós que não tivestes piedade Dos vossos irmãos E que recusastes A lhes estender as mãos Que esmagastes O fraco Ao invés de socorrê-lo Por que pedis graça? Vós que buscastes Vossa recompensa Nas alegrias da terra E na satisfação Do vosso orgulho Já que recebesses Já recebesses A vossa recompensa De acordo Com a vossa vontade Nada mais Tendes a pedir As recompensas celestes Pertense A aqueles que não Houveram pedido As recompensas Terrenas Então nós temos Que perguntar Para nós Que recompensa Eu quero De acordo Com o trabalho Que eu estou desenvolvendo Se eu trabalho Na materialidade Na própria materialidade Eu já estou recebendo A recompensa Mas se eu estou Em um trabalho Do servir Dentro da caridade Moral A recompensa é outra Então Essa recompensa Virá com certeza Mas se eu fizer A minha tarefa Por isso Lembra Os deveres Vieram lá atrás Nós já estudamos Os deveres Porque os deveres Estão Impressos Na nossa consciência Que são as leis divinas Então Então os deveres Vão nos levar A cumprir As leis divinas Esse é o convite Da caridade moral É através dessa caridade moral Que eu vou construindo em mim A moralidade E aí Eu quero ler Para terminar Nós estamos aí Eu vou ler um trecho Muito Eu achei lindo Esse trecho Que é da Bíblia do caminho Chamado Paz e libertação Prece dos obreiros Eu quero terminar Com essa prece Diz assim Jesus Abençoa por acréscimo De misericórdia O templo Que nos deste A sementeira Da fraternidade E ao culto Da oração Conserva-nos No entendimento De teus princípios E auxilia-nos A procurar-te Para que não estejamos Perdidos No labirinto De nós mesmos Condutor Indica-nos o roteiro Justo dos justos Endireita-nos os passos Bem-feitor Socorre-nos Orientador Clareia-nos o caminho Mestre Corrige-nos a lição Na alegria Se nosso equilíbrio No sofrimento Se o nosso apoio Alimenta-nos o coração Nas fontes Do teu amor Para que o nosso pensamento Não seja simples cálculo Inspira-nos a palavra Para que a nossa boca Não fira Resguarda-nos as mãos No trabalho construtivo Para que o mal Não nos domine Induze-nos a humildade Para que a nossa fé Não seja vã Faz-nos compreender Senhor Acima de tudo Que esta casa Pertence Primeiramente Aos necessitados Do corpo E do espírito E do espírito Que nos concedestes Como sendo A família De nossos próprios irmãos Seja assim A caridade O móvel De nossas decisões E a chave De nossa porta E ajuda-nos A aceitar A tua vontade Hoje E sempre Assim seja São palavras De José Silvério Horta Então Nós fechamos O evangelho De hoje Com palavras Na oração De José Silvério Horta Conclamando A Jesus Que nos oriente Que nos corrija Que nos dê apoio Que nos clareie o caminho Que nos socorra Que endireite os nossos passos Mas nós falamos Que nós possamos Ter o entendimento Dos seus princípios Para que a gente Não nos pecamos O nosso próprio labirinto Quais são esses labirintos? Os labirintos da materialidade Nós nos perdemos Nesse labirinto Então Ele pede Que no nosso templo Que é o templo Da nossa própria consciência Que nós possamos Ter o culto Da oração E a prática Da caridade Que o nosso pensamento Sejam pensamentos Mais nobres E não pensamentos Só no raciocínio Quando ele fala Do cálculo E aí ele termina Que a caridade Seja o móvel Das nossas decisões Na tomada De decisão Que eu esteja Operante No caminho Do bem Porque se eu estiver Operante No caminho Do bem A minha decisão Será a melhor Porque eu vou Estar totalmente Voltado Com os meus pensamentos Nos obreiros Da divindade No mesmo pensamento Dos obreiros Da divindade Então Minhas decisões Serão as mais certeiras E que seja A chave Da nossa porta A porta que abre O nosso coração Abre o nosso coração Para que Aqueles Que necessitam De nós Possam se abrigar Em nós Porque a caridade Ela só se concretiza Quando ela está Dentro de nós No nosso coração A caridade Necessita de mãos Para operar Mas ela só se concretiza Na sua Sublimidade Quando esse trabalho É abraçado Pelo nosso coração E aí Ele fala assim Ajuda-nos Pedindo a Jesus A aceitar A tua vontade Não a minha Hoje E sempre E qual é a vontade De Jesus? A vontade de Jesus Está aqui No Evangelho Segundo o Espiritismo Por isso que Todas as quintas-feiras E alguns mais Dias na semana Estão imbuídos De boa vontade Para estudar Para entender Que a vontade Do Pai É a melhor Para nós Mesmo que Às vezes Eu não Eu não A entenda Na sua essência Mas que Mesmo assim Saibamos Aceitar Isso se chama Fé Porque se eu estou Cumprindo Eu estou no rumo Eu estou no caminho Nada do que eu fizer Estará errado E quando As minhas forças Estiverem Diluídas Diante da caminhada Que eu posso entregar Na mão daquele Que é o maior Dos maiores Que é o Criador Daquele que me criou Porque ele sabe Exatamente Daquilo que eu preciso Daquilo que eu necessito Então nas minhas preces Que eu posso colocar isso Mas não colocar isso De uma maneira ociosa Do trabalhador Que O senhor convidou ao trabalho E eu não dei ouvido E continuei na traça Não É daquele trabalhador Que está na vinha No último momento Quase que Acabando O período Mas que naquele momento Me fiz Servo Fiel Naquela seara Não importa o tempo Lembrem disso O que importa É a qualidade Do trabalho Então Que o ornamento Agora Seja o melhor É que a minha Dedicação Para esse ornamento Na Na Concretização Do cristianismo Seja o melhor Que eu possa fazer Que eu possa dar De mim Porque só assim É que nós vamos Dando passos E passos Mais certeiros Na nossa caminhada Que é uma caminhada De luz Todos nós Estamos Fadados A luz Mas o trabalho Segue E a seara Avança E eu só Avanço Com a seara Se eu estiver Preparada No trabalho Senão a seara Segue Eu tenho que pegar Outra seara Que talvez O trabalho Seja Do carregar A pedra O pedrisco O cimento Então nós estamos No melhor momento Aproveitemos Essa De novo Já falei isso Vou repetir Essa é A Encarnação É aquela Que nós vamos sair Melhores Do que quando chegamos Acreditem Nós estamos Num momento Muito bom Ah Porque nós somos Os escolhidos Não Não é isso Porque o momento É bom Porque eu escolho Ser bom O momento É pra todos Mas ele é bom Porque eu escolhi Eu escolhi Ser Ser Trabalhadora Da última hora Então agora Se eu já escolhi Então agora Eu vou dar O melhor de mim Eu quero terminar Assim então Com essa prece E Semana que vem Nós iniciamos O capítulo 21 Haverá falsos cristos E falsos profetas Um capítulo também Bastante interessante Que vai dar Vai dar Seguimento A esse nosso pensamento Do trabalho Mas agora Diante desse trabalho Que eu já me coloquei Pronta Quem eu quero seguir Haverá falsos cristos E falsos profetas Mas eu já Me abasteci De conhecimento Já estou Operante No trabalho No bem Agora Decisões Certeiras Então vamos Aguardar o capítulo 21 Pra semana que vem Certo? Eu quero convidar agora A todos vocês Eu vou colocar Música Pra nós fazermos aí As nossas vibrações Receber o passe É E E E nos envolvemos aí Nas vibrações elevadas Desses amigos espirituais Que estão conosco Então Convido a todos A fechar os olhos Fechar a música Envolver Os vossos pensamentos Que possam se sentir Relaxados E vamos convidar A espiritualidade Amiga Aquela Aquela que Coide nos passes Do nosso grupo Que possa Nesse momento Envolver A todos nós Nessas energias Que uma chuva Prata Possa nos banhar Trazendo energias Salutárias Que percorre Corpo físico E perispiritual Trazendo paz Harmonia Serenidade Serenidade Agradeçamos A esses bondosos Nessos companheiros Que vieram até nós Nos destinando Toda essa energia E agora Convidemos O Mestre Jesus Para adentrar Os nossos lares Mestre Jesus Envolve A todos os nossos Entes queridos Que coabitam Conosco Que possam Receber agora O teu amor A tua luz O teu amparo Mestre Que o seu evangelho Seja um farol Para toda a família Que no nosso lar Todos os dias Possamos recorrer Ao seu apoio Através do teu evangelho Que possamos Uma vez por semana Unirmos Um pensamento E estudarmos As vossas lições Para que assim Mestre Possa fortalecer Todos os laços Familiares E unirmos Num só coração E agora Vamos levar Os nossos pensamentos A todos os irmãos Encarnados E desencarnados Que necessitam O amparo Dos amigos espirituais Que possam Envolvê-los Em vibrações De paz Ammonia Serenidade E muita esperança Aqueles irmãos Que encontram Hospitalizados Que possam receber Da equipe médica Espiritual O amparo Necessário Para passarem Pela prova E se fortalecerem Nos momentos De luta E agora E agora Vamos elevar Os nossos pensamentos Até Jesus Pedindo que ele Envolva O nosso querido Planeta Terra Planeta abençoado Que nos Abriga Para que possamos Trilhar A nossa jornada De luz Envolve Mestre Jesus Todos os cantos Desse planeta Todas as nações E todos os dirigentes Que toda a humanidade Agora Possa receber Essa luz Vinda do Mestre Jesus Envolve Pensamentos Que se encontram Perdidos Nas sombras Que todos os irmãos Recebam Essa paz Essa tranquilidade Absorba Essas energias Salutárias Modificando Sua psicosfera E assim Modificando A psicosfera Do planeta Terra Agradecemos Mestre Jesus Por tudo Que recebemos Nessa noite Agradecemos Aos amigos Espirituais Agradecemos Ao nosso Mentor Espiritual Que agora Nos abraça Um abraço Caloroso E fraterno Conduzindo Pensamentos De luz E agradecemos Ao Pai De misericórdia infinita Que nos dá Que nos dá o dom Que nos dá o dom da vida Para caminharmos Uma perfeição É com alegria É com alegria Que nos despedimos E pedimos Mestre Ser conosco Hoje Agora e sempre Que assim Agradeço a todos A companhia No evangelho Essa noite Por estarem Sempre Me acompanhando Que a gente Que a gente A gente já tem Um grupo Que já se Concretizou E que Todas as Quintas-feiras Estão aqui Comigo Me acompanhando E mandando Suas vibrações Me sustentando Durante a fala A gente já sabe Que também Durante o nosso sono Esse grupo Continua ainda No trabalho Então que nós Possamos nos encontrar Daqui a pouco Também Desligados Do corpo físico Agradeço Mais uma vez Deixo O meu beijo Um abraço Fraterno e caloroso A cada um de vocês Fiquemos na paz De Jesus Gratidão eterna